E aí pessoal, tudo bem? Hoje um vídeo diferente, eu tô aqui com o meu amigo Leandro, que ele vai fazer uma... falar umas palavrinhas aqui. Tudo bom, Leandro? Beleza! Então conta aí para o pessoal o que temos de novidade hoje. Bom, temos uma novidade aí então, para anunciar. Desde 2017, uma breve história, né? Para contextualizar. Desde 2017, eu sou distribuidor exclusivo da Fossati aqui no Brasil. E devido a todo o trabalho que foi feito anteriormente, a Fossati sempre foi muito conhecida aqui no Brasil pelos instrumentos de estudante. E nunca tivemos uma exposição oficial, enfim, e para divulgar os instrumentos profissionais, né? E era para ter acontecido antes, mas devido a pandemia, tudo atrasou um pouco. Mas esse ano nós tivemos aqui a primeira exposição oficial da fábrica, com o dono da fábrica, inclusive aqui no Brasil, o senhor Pascal, a qual a gente agradece bastante também. E ali eu sabia que ia ter bastante movimentação, porque a gente fez bastante divulgação, e eu chamei o Rodrigo para me ajudar ali na organização, durante a exposição. E ao final da exposição, ficaram vários instrumentos aqui no Brasil, e eu deixei alguns com o Rodrigo para ele testar, para ele conhecer também os instrumentos. E ele já fez alguns vídeos que já foram, já subiram, né? Vocês já devem ter assistido também. E enquanto ele estava com os instrumentos, eu em conversa com a fábrica, eu falei que a gente tinha necessidade de ter um artista profissional, de ponta, representando a Fossati aqui no Brasil. Porque a gente sabe que os instrumentos são excelentes, são excepcionais, mas não tinha ainda alguém aqui tocando com os instrumentos profissionais. E quando eu sugeri isso para a fábrica, para o senhor Pascal, que é o dono da Fossati, de imediato ele lembrou do Rodrigo. Nem fui eu que sugestionei o nome, mas ele lembrou do Rodrigo, de tudo que ele fez durante a exposição. Um dos pontos que ele me falou, né, que chamou muita atenção nele, foi toda atenção que o Rodrigo deu para todas as pessoas que visitaram a exposição por igual. Independente se era um iniciante, se ainda nem conhecia o Oboé, ou se era um profissional, o Rodrigo atendeu todos de forma igual. Isso chamou muita atenção. E mesmo antes dessa conversa com ele, ele foi pesquisar aí o lado artístico do Rodrigo, né. Foi ver vídeos, descobriu o canal dele, viu os vídeos do Rodrigo tocando. Então ele já tinha o Rodrigo em mente. Quando eu sugeri, de imediato ele me falou do Rodrigo. Então, a notícia, com toda essa história, né, para contar que agora, oficialmente, o Rodrigo Nagamori toca com o Oboé Fossati e é o artista Fossati brasileiro. Ficar rico? Não, né. Mas eu não vou ficar rico. Mas tô muito feliz com esse convite, da mais partindo do presidente da Fossati, com o intermédio do Leandro. E vocês viram que eu testei, eu gravei o vídeo com o Oboé, com o Fossati FX e o NMB. E os dois eu testei no Teatro Municipal, com não só o ensaio, mas fazendo concertos com esses instrumentos. E aí eu gostei demais, assim, dos instrumentos. O pessoal da orquestra também deu ótimo feedback dos instrumentos. Eles gostaram muito do som, da projeção. Mas, como eu sempre disse para vocês, a gente escolhe Oboé pelos defeitos que a gente suporta. E nenhum Oboé é perfeito. Agora, dentre esses dois, eu realmente eu gostei muito do MB. Muito, muito, muito. Eu sei que ainda tô devendo o vídeo do... Tô tocando o MB. Vai ter em breve. E aí, além de tudo isso, o Pascal é uma pessoa super, super generosa, super acessível, sabe? Então, ele ainda me deu a oportunidade de escolher o instrumento. Qual que eu gostei mais? Era do FX ou era do MB? E aí decidi ficar com o MB. E mais pra frente a gente vai desenvolver mais esse tema. E tem mais coisas pra... um pouco mais de coisas para serem contadas. Exatamente. E uma das coisas que levam em conta o peso também é uma fábrica bem estabilizada, né? Já com bastante tempo de fabricação. Mas, mesmo assim, tendo toda uma linha já pronta de instrumentos, nas conversas que nós já tivemos e que ainda estamos tendo, eles são... respondem prontamente a qualquer pedido que a gente faz. Então, já teve alguns pedidos de mudança do Rodrigo. Já tá sendo atendido. Enfim, é uma fábrica cujo presidente... ele escuta o músico, né? Então, é... é pedido alguma coisa e vai ser atendido. Talvez, agora, no próximo ano, o convite tá feito, né? Eu, de qualquer forma, tenho que ir pra lá, na fábrica. Mas, provavelmente, o Rodrigo vá comigo. O Pascal fez o convite, é... quase que uma intimação pra ele ir. Esperamos que dê certo. E aí, teremos mais novidade que, no decorrer dos vídeos, aí, a gente vai falando. E fiquem ligados que, aí, ano que vem, agora... o Leandro é meio... é meio empresário. Ele que vai cuidar de algumas coisas, aí. E... e dá força a ti, também. Tá bom, gente? Então, é isso por enquanto. Depois, eu mostro aí, jogo o vídeo aí, tocando. E aí, fiquem atentos. Quem quiser conhecer mais, saber valores, prazo de entrega... Tem alguma coisa pronta a entrega agora? Vai chegar. Vai chegar. Então, eu vou deixar o e-mail do Leandro aqui na descrição do vídeo. Quem quiser saber mais de valores, modelos, só escrever pra ele, que ele responde, beleza? É isso aí, Rodrigo. Valeu. Bem-vindo. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.